Música Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode, a época no céu, se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu de um jeito pra superar Nossos sonhos, a gente é quem nos põe É que só você pide Escalar as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Teu casa, faz teu corpo Campeão, vencedor Nessa fé, que é gratidão De nós, o teu amor Acredite, que nenhum de nós Já nasceu de um jeito pra superar Nossos sonhos, a gente é quem nos põe É que só você pide É que só você pide Escalar as fortalezas É que só você pide 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 É saber que se pode mais viver, se pode mais viver o amor.